Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meus amores, a receita de hoje é um bolo de doce de leite com abacaxi Gente, pensa num bolo maravilhoso que ficou! Uma delícia, gente! Então, deixa o joinha, compartilha, se inscreva no canal e bora lá pra nossa receita! Pessoal, então para o nosso bolo, vamos começar pela massa, né? Nosso bolo de doce de leite com abacaxi, gente, é uma maravilha! Vamos começar pela massa, vou colocar aqui, ó, 300 ml de leite, tá pessoal? 300 ml de leite, vou colocar aqui 3 ovos e vou colocar também 3 colheres de margarina, pessoal! Uma, pode ser manteiga também, tá? 3, 3 colheres de margarina E vou colocar 2 xícaras de açúcar, gente, essa xícara que eu tô usando é xícara de 200 ml, tá? Ó, 200 ml, vou colocar 1 e 2, tá? Não vou colocar a outra muito cheia, tá, gente? Olha, 2 xícaras, essa vai ficar faltando um dedo pra encher, porque eu não gosto muito doce Mas a receita é 2 xícaras, só que eu diminuo sempre um pouquinho, tá? Então vamos bater o ovo, a margarina e o açúcar, vamos bater bem Pessoal, vamos colocar aqui 4 xícaras de farinha A xícara também que eu tô usando é essa de chá que tem 200 ml, ó, essa xícara de chá tem 200 ml Vamos colocar 4 xícaras dela, tá? Ó, cheia, até na boca, sem fazer morrinho, tá, gente? Bem certinho, sem fazer morrinho, senão o leite vai ser pouco, ó 3, 4 Se o liquidificador der trabalho, gente, pode misturar numa vasilha Ou também vocês podem misturar e bater ajudando com uma colher de pau, tá? Vamos tampar aqui E vamos ligar Pessoal, eu dei uma ajuda aqui com a colher, tá, gente? Com essa colher aqui, ó, eu fui batendo e fui mexendo, tá? Agora vamos colocar aqui o pó royal, né, que eu uso, que é o... Qualquer uma marca, gente, é o fermento para bolo Uma colher de sopa bem cheia Coloquei o pó royal, pessoal, o fermento de bolo e vou ajudar o liquidificador, ó, tá? Já misturei bem Agora vou despejar, pessoal, nessa forma untada e povilhada Tô usando essa quadradinha, ela tem 22 centímetros Mas não precisa ser Pode ser redonda, com buraco, do jeito que vocês gostarem e quiserem, tá? Essa tem 22 centímetros Vou colocar a massa aqui e vou levar no forno O forno é a 180 graus Pronto, vai no forno a 180 graus Por aproximadamente de 30 a 35 minutos O bolo já assou, assou em 35 minutos Enquanto ele esfria Enquanto ele esfria, pessoal, vou descascar esse abacaxi Picar bem picadinho e volto para mostrar para vocês Pessoal, olha, eu piquei tudo o abacaxi, tá? E esse aqui, ó, é o talo do meio, tá? Esse talo do meio, pessoal, eu ralo aqui, ó Tá? Para não desperdiçar Fica bem raladinho Não fica duro, fica ótimo Então agora eu vou ralar esse aqui E volto com vocês Pessoal, já cortei tudo Já ralei o talinho Vou colocar aqui agora, ó, uma xicrinha de café, pessoal Que dá seis colheres de açúcar E vou levar ao fogo Até ficar transparente Ficar um docinho bem molinho E bem transparente o abacaxi Pessoal, olha Tá bem já, ó, douradinho Tá bem quanto tá amarelinho, pessoal? Olha Tá? Tá sequinho, ó E douradinho Ficou bem amarelinho, tá? Ó, nesse ponto a gente vai tirar do fogo Tá? E vamos misturar o doce de leite aqui Ó, aqui tá o abacaxi E aqui tá o doce de leite Tem quatrocentas gramas Gente, esse leite é aquele leite doce de leite industrializado, tá? Não é doce de leite feito em casa É aquela que vem no vidro industrializado Então eu vou usar quatrocentas gramas de doce de leite E vou usar um abacaxi cozido Com de seis a dez colheres de açúcar, tá? Se vocês quiserem mais docinho Coloca dez colheres Eu coloquei seis E coloquei também, gente Ele secou a água Não tava no ponto Então eu coloquei um copo de água E deixei ficar nesse ponto aqui, ó, tá? Bem amarelinho, ó Bem cozidinho E aqui, ó Eu vou cortar o bolo em três partes Ó, eu cortei o bolo aqui em três partes Forrei a forma Mesma forma que eu assei Coloquei o prástico A minha nora tá aqui me ajudando Porque gravar Como eu disse, eu tô sem o cavalete, né? Então, ó Vamos fazer assim agora Vamos montar, gente Coloquei a primeira parte aqui Agora vamos umedecer o bolo Ó, cortei em três, tá? Vamos umedecer Antes disso, pessoal Vamos terminar o nosso doce Eu vou colocar aqui, ó O abacaxi que a gente cozinhou Ó, minha nora vai gravar Agora eu vou terminar Ó, aqui é um abacaxi, gente Que a gente cozinhou Quatrocentos gramas de doce de leite Gente, vai ficar um baita De um bolo bem recheado Que é do jeito que a gente gosta, ó Vou colocar aqui, ó Uma caixinha Coloquei a metade E vou mexer Se precisar A gente coloca uma inteira Se não, a gente coloca Só a metade, olha Tá, gente? O creme de leite, gente Ajuda a não ficar muito doce Não vai ficar muito doce Porque eu cozinhei Só com seis colheres de açúcar Ou abacaxi, tá, gente? Ó Ó, então só meia caixinha Foi o suficiente Que a gente não vai deixar Também muito mole Senão vai escorrer do bolo, tá? Ó Pessoal, nessa garrafinha Eu coloquei 250 ml de água E vou colocar meia caixinha De leite condensado, tá? É assim que eu molho o meu bolo, ó Tem 250 ml de água Tô usando água gelada, tá? E aqui Meia caixinha de leite condensado Chacoalho bem assim E vou umedecer o bolo, gente Ele é bom ficar bem molhadinho Por isso que eu já tô montando ele na forma, olha Bem, tá? Aqui, pessoal Então eu misturei, né? O docinho de abacaxi Com o doce de leite E meia caixinha De creme de leite Então vamos montar aqui, ó Gente, olha Pode pôr bastante Pessoal Então depois de ter colocado tudo aqui Se vocês quiserem cortar o bolo Em quatro partes Eu cortei em três Se quiserem cortar em quatro Pode também Porque o recheio dá Porque olha o tanto de recheio Que eu coloquei E olha o tanto que tem aqui, pessoal Então ele dá pra cortar o bolo Em quatro partes Sossegado Aí vou colocar aqui, ó Outra parte do bolo Tá? Vou molhar novamente, ó Bem molhado, pessoal Olha Porque depois que ele vai pra geladeira Gente, ele dá uma secadinha, né? Então mole bem E olha Sem dó Do recheio Eu coloque bastante, pessoal Olha que delícia Que vai ficar esse bolo Tá? Esse bolo, gente É pra gente comer A tarde, tá? Eu vou fazer o almoço Um churrasquinho Querido as mães Os filhos Vêm todos pra cá Então tô fazendo esse bolo Pra comemorar o dia das mães Tá? Não vai dar pra postar No mesmo dia Eu acho Vai ser pra comemorar O dia das mães Mas eu acho que não dá pra postar hoje ainda Se der Eu vou postar Mas se não Tá? Vai ficar Pra depois Mas Não é só no dia da manhã Que a gente come bolo, né? Que a gente come bolo todo dia A hora que quiser Olha E vou molhar novamente Olha, pessoal Bem molhadinho Olha isso, ó Não pode ser demais Senão também vai ficar chorando o bolo depois Né, pessoal? Ó Vou tampar aqui E vou deixar na geladeira, pessoal Por mais ou menos Umas quatro horas O pão é fazendo um dia pro outro Como eu não fiz Vou deixar aqui, ó Na geladeira Por mais ou menos Umas quatro horas Aí eu volto pra Gente Decorar ele Pessoal Deixei quatro horas na geladeira Poderia ser de um dia pro outro Que ia ficar melhor ainda, tá? Vou abrir aqui, ó Tá? E vou desenformar pra vocês Pessoal Esse bolo aqui Ó Esse bolo, pessoal Pode ser feito Também Com chantilly, tá? É por vocês Vocês que sabem O jeito que vocês querem Eu como é um bolo Simprinhos pra casa E tem E tem Pessoas que vêm aqui em casa Que não gostam de chantilly, né? Então Tipo Meu filho Ele não gosta de chantilly Então O que que eu vou fazer? Vou fazer um bolo Mais rústico Tá, gente? Ó Sobrou um pouco De doce de leite, né? Porque Como vocês sabem Aquele vidro Vem 500 gramas Eu tirei um pouquinho Tá? Amoleci Com Creme de leite O restante do creme de leite E vou só Nambuzar ele Assim, gente E Olha Acreditem É top Não vai fazer falta Nenhuma O chantilly Mas Né? Olha Vou só Passar aqui Assim, ó Como vocês podem ver Olha aqui, gente A quantidade Do recheio Olha Tá? Um bolo mais rústico Não precisa de chantilly Porque, gente Tem muita gente Que não gosta de chantilly Aqui de casa São dois Que não gostam de chantilly Meu esposo E meu filho Então Pra agradar todo mundo Não vou colocar Olha Tá bom? Mas pode sim, tá? Bate o chantilly Cobre Decora Do jeito de vocês Que vai ficar Top Olha aí, gente O que que eu vou fazer agora? Combina muito bem, né? Coco com abacaxi Olha só Que mistura Deliciosa Vou colocar aqui Coco Tá, gente? Olha A quantidade Tô usando aqui Um pacotinho De cinquenta gramas E tá Prontinho O nosso bolo Olha isso Vou jogar um pouquinho aqui Que coco Com doce de leite Nunca é demais Né? Olha aqui Tá? E pronto Gente Olha que lindo Que ficou O nosso bolo Vou cortar aqui Uma fatia Tá? Pra vocês verem Gente O bom É cortar assim Né? E servir Assim Assim Olha Pessoal Olha que delícia Olha Bem molhadinho Pessoal Bem recheado Olha isso Que delícia Espero Espero que vocês Tenham gostado Da receita De hoje Gente É um bolo Simples Rápido Fácil E uma ótima Sobremesa Aqui em casa Os meninos Amaram Espero que tenham gostado Da receita Se gostou Se inscreva No canal Deixa um joinha E até o próximo vídeo Beijos Tchau